Eu não posso nem dormir direito Eu tenho mesmo é que me conformar Meu colchão já não tem mais mola Só do Ricardão deitar Ontem mesmo eu fiquei zangado Fiz até uma confusão A minha esposa estava deitada Com outro homem lá no meu colchão A minha esposa estava deitada Com outro homem lá no meu colchão Fui da parte pra o delegado Ele quis pra me quebrar de pau Disse que eu sou um corno pobre Que tava precisando de real E disse que já faz muito tempo Que eu vivo às custas de um ricardão Mas na verdade ontem mesmo eu vi Um outro homem lá no meu colchão Mas na verdade ontem mesmo eu vi Um outro homem lá no meu colchão Lá em casa existe um segredo Eu não sei se isso é normal Lá em casa eu anoiteço liso E amanheço cheio de real Eu pensei que fosse tentação Se a velha minha esposa Pra nós dois rezar Mas ela disse que isso é um anjo Que veio do céu pra nos ajudar Mas ela disse que isso é um anjo Que veio do céu pra nos ajudar Mas ela disse que isso é um anjo Que veio do céu pra nos ajudar